Música Ação, e aí? É a raiz preta bombando Tudo bem? Depois do dia 20 de janeiro eu posso pintar, gente Por enquanto o médico não autorizou Ó, eu coloquei uma camisa escrito na lata Porque hoje o assunto pede Hoje eu vou ser bem na lata Vamos lá Assunto chato Mas vocês merecem saber, né? Porque vocês me acompanham, vocês torcem por mim E aí eu vou dar uma de Suzana Vieira Aqueles bem pouquinhos que não torcem, que se foda Eu não preciso de vocês pra nada Estamos falando da maioria, meu amor A gente vive num país democrático, né? Então assim, eu quero saber só da maioria E a maioria torce por mim sim Porque eu tenho, eu vejo isso diariamente Vamos lá O bicho da preguiça baixou em mim Minha gente não sai Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês Come, dorme, dorme, come, come, dorme, dorme, come Come, dorme, dorme, come, come, dorme, dorme, come E faz xixi Nada além disso Não tenho vontade mais Nada O Vini falou que eu tô com boca de travesti Melhorou um pouco, Vini? Sabe por quê, gente? Esse é o batom da vaca Eu não sei porque eu insisto em passar os batons da vaca Tem que saber, gente Tem que ser mulherzinha pra usar os batons da Evelyn Porque eu fico parecendo um coringa Não sei Por isso que, olha Quando vocês me veem só sem batom Nunca me veem de batom vermelho É por isso Porque eu não sei usar Bom, vamos lá Vamos falar de carnaval, né? Eu não sei pra vocês que seria a rainha de bateria da Caprichosa de Pilares Inclusive eu mandei retirar tudo que se refere a essa coisa de rainha Os vídeos de vida de rainha que vocês até não estavam gostando No outro vídeo eu reclamei que vocês Que tava pouquíssimo visto E eu não tava gostando disso Acho que eu tava fazendo errado, enfim Acho que foi tudo errado desde o início, né? Pra vocês saberem como que eu fui parar na Caprichosa de Pilares O Léo Dias me ligou e falou Antônia, a Caprichosa de Pilares está sem rainha E eu soube disso, cogitei seu nome Você foi muitíssimo bem recebida Eles querem muito conversar com você e tal Eu falei, Léo, mas em cima do meu casamento Eu organizando o casamento, aquela loucura toda Isso porque eu nem imaginava Que pudesse ficar grávida, né? Nesse decorrer dessa loucura toda Enfim, fomos lá Eu e Léo Dias conversamos com o presidente da escola Ou então o presidente da escola, Gilberto Nilo E posteriormente, nessa conversa Ele me disse que a escola tava com muito problema Precisando de dinheiro Escola de grupo de acesso a gente sabe como funciona É muito complicado mesmo E eu disse pra ele, presidente Eu não pago por posto de rainha Eu nunca paguei e nem hei de pagar Eu gosto do carnaval Eu tenho uma admiração pela festa em si Gosto sempre de participar Estou há 13 anos esse ano Eu não sei ainda, tô pensando, tô decidindo Vou sentar com o Jaida ainda pra ver Falta menos de um mês pro carnaval Não sei nem o que poderia ser feito Se fosse fora da diretoria Que é colocar o terninho E vir à frente lá com os componentes da escola A diretoria da escola Enfim E eu falei pra ele Eu já fui rainha de bateria da Mocidade Independente do Padre Miguel Uma escola de grupo especial A Mocidade tem sua história E é por isso que eu estou aqui na Caprichosos Porque a Caprichosos tem sua história Caprichosos faz parte do berço do samba Até então eu inocentemente não sabia Que uma escola, né Tão tradicional como a Caprichosos Está nesse estado deplorável Mal administrada Por gente mal intencionada E foi isso que eu vi Eu tive o desprazer De participar disso De ver pessoalmente Esse momento infortúnio Vamos dizer assim Infeliz da Caprichosos Não sei até quando E aí, gente O que que acontece? Eu falei Presidente, não pago pelo posto Vou procurar ajudar no máximo que eu puder Que acho até que é uma obrigação da rainha sim Ajudar naquilo que ela puder E ele, não, tudo bem, ok A gente está com dificuldade Monstra, não temos dinheiro para nada E uma outra rainha que aqui estava Que eu tinha negociado com ela 60 mil reais Essa rainha Ele falou de duas rainhas Uma Aline Riscado Que a Aline Riscado se comprometeu e não pagou para a escola E a outra rainha Que recém saída Que eu tinha entrado no lugar dela Milena Nogueira Esposa do Diogo Nogueira Ele me disse que trocou por shows do Diogo Mas que os shows do Diogo foram um fiasco lá E que não deram dinheiro Nenhum a esses shows do Diogo O que eu acho Quase impossível Um show do Diogo Nogueira Ser um fiasco Você me desculpa Mas enfim Isso tudo na presença do Léo Dias De um jornalista Acho até que por isso que eu Acreditei naquilo tudo Porque eu falei Ninguém vai inventar uma mentira Ao lado de um jornalista Como o Léo Dias Que é um jornalista temido Porque fala mesmo Resumindo a ópera Topei No mês de dezembro Fiz uma doação para eles De 30 mil reais Doei Porque pude E porque quis Para ajudar Com as roupas Dos componentes da bateria Com instrumentos Para a bateria Tem tudo isso Como comprovar Que eu de fato ajudei Chegou no Natal Comecei a ser pressionada Porque a prefeitura Não tinha pago Os 100% prometidos Só tinha pago Os 50% Eles precisavam Fazer algo E eu falei Presidente Você me desculpa Mas eu não tenho como Resolver um problema Desta dimensão Nem foi esse o combinado Vamos aguardar Até 30 de janeiro E eu vejo mais O que eu posso fazer Vamos correr atrás Vamos ver O que a gente pode fazer Até 30 de janeiro O carnaval será Só 6 de fevereiro Que é quando Será o desílio Da caprichosa E fui surpreendida No dia seguinte Eu dentro do supermercado Fazendo compras E os meus amigos Começaram a ligar Preocupadíssimos comigo Perguntando O que aconteceu Por que você foi Proibida de desfilar Você está bem Seu bebê está bem E eu comecei A ficar nervosa Sem entender O que estava acontecendo Comecei a receber Telefonemas da imprensa E comecei a receber Links De uma De uma nota Equivocada Que a assessoria Da caprichosa Emitiu para a imprensa Dizendo que eu havia sido Proibida de desfilar E por isso que eu estaria fora Eu achei aquilo Um desrespeito Uma barbárie Eu achei que estavam Me confundindo E antes disso Eu já tinha dito Quando me ligaram Falando que eu tinha Que me virar Por dinheiro Da noite pro dia Falei Olha Estou grávida Você sabe disso Estou bem De saúde Fui O meu médico Já disse Desfile dentro Da sua limitação Mas Eu não tenho como Me virar por dinheiro Pro senhor Da noite pro dia Nem é minha obrigação Me virar por dinheiro Pra vocês Da noite pro dia E no dia seguinte Fui surpreendida No dia seguinte No mesmo dia Do telefone Eu fui surpreendida Com esta nota Mentirosa E com essa nota E com essa falta De respeito Para comigo Né Então eu acho Que vocês merecem saber E aí O Léo Dias Se sentindo muito culpado Porque afinal de contas Ele que me levou Até essa história Me pediu Não fala nada Deixa pra lá Fica na sua E eu falei Me dá um motivo Pra ficar na minha Do lugar Do lugar de onde eu vi Minha gente Quem cala Consente Eu não vou Consentir Eu não vou Permitir Uma barbárie Dessa comigo Respeito é bom E eu gosto Tem duas maneiras De se conseguir As coisas na vida Ou você paga Por elas Ou as pessoas Te respeitam E eu nunca Priorizei a primeira Porque eu acho Que tem coisas Que o dinheiro Não paga Como por exemplo O respeito Então respeito é bom E eu gosto E eu não tô Nem um pouco Preocupada Se o fato De eu trazer A verdade à tona Eu vou ser Taxada de Barraqueira Polêmica Eu não trabalho Com achismo Eu quero que se Foda Quem quiser Achar O que não me diz respeito Eu não vou me calar Diante de uma Sujeirada dessas Não vou E não posso Até pra que as próximas Saibam onde estão Se metendo Eu acho que até É uma obrigação Minha Eu acho que até É um dever Meu Fala Olha Não te mexe aí Que aí é roubada Eu não preciso Da caprichosa De pilares Para nada Aliás Eu não preciso De nenhuma Escola de samba Para aparecer Eu não ganho Dinheiro Com o carnaval Eu sou uma pessoa Que tenho Amor profundo Pelo espetáculo Chamado carnaval E quando eu escolho Desfilar por Alguma escola Ou outra É por respeito Aquela companhia Que é uma companhia Teatral Eu fui chamada Esse ano Por três escolas Duas para ser madrinha Rainha de bateria E outra para ser musa Eu não topei Porque são escolas novas Que ainda não tem história E a minha paixão É pela história do carnaval É pela história das companhias É pela história da velha guarda Eu não estou aqui Para ficar pagando Por cargo de rainha de bateria Para ficar tirando fotinho Para a revista Com a bunda de fora E no dia seguinte Você está Jogada ao léu Entendeu Porque eu não faço dinheiro Com isso Então respeito é bom E eu gosto E eu não vou me omitir Diante de sacanagem Nenhuma Nenhuma Vocês já deviam me conhecer Vocês sabem Que eu não sou De ficar calada Quem cala consente Do lugar de onde eu vim Quem cala consente Então é isso Esse é o motivo Pelo qual eu não estou Na caprichosa de Pilar E eu não sou mulher De ser posta Para fora De lugar nenhum Eu saí E é essa a verdade Tá bom meus amores Beijo no core de vocês E ó A gente está voltando Semana que vem Com pão e pra fora Acabou o carnaval Entra o Nalata Com uma leva de entrevistas Incríveis Que vocês vão amar E tem muita coisa boa Graças a Deus Para acontecer esse ano aí Com o nosso canal Que a gente promete Muito entretenimento Para vocês Tá bom Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí